Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estamos acordados, olha só pra vocês verem o look do Djalma, ó, sem terno, só de Homem-Aranha, olha só pra vocês verem, gente, parecendo um playboyzinho, todos se achando, olha lá, Djalma mais novo, bombado, olha, seu abdômen definido, né, por que será, né, olha. Se chama regime, entendeu? É, né, se não fosse a mulher que ele tem, ficaria uma bola. Fica, fica suvinando comida. Não, não é suvinando, é pro bem da saúde dele. Fica, fica suvinando comida. Jamais, gente. Falar a verdade, fica suvinando comida, ó, ela bota um prato desse tamanho e aí ela come, o que sobra ela quer dar pra vir comer, entendeu? E você tá achando ruim? Eu tô achando horrível, entendeu? Horrível, eu tô morrendo de fome, eu tô com fome. Fala nisso, bora embora que eu tenho que tomar café. Bora tomar café, também tô com fome, gente. Já vai deixando muito like nesse vídeo, quero pedir desculpa pra vocês, porque ontem, meu Deus do céu, eu tava numa agonia tão grande que eu acabei gravando o vídeo e ficou sem áudio. Aí o que acontece? Eu tive que excluir o vídeo. Eu me viro sozinha. Eu sei fazer as coisas. Tá sujo o meu dedo? Bora tomar café, bora, bora. Bora. Aí, eu acabei excluindo o vídeo, gente. Eu tinha mostrado tantas coisas legais pra vocês, né, porque eu tinha subido. Eu tinha mostrado a piscina, a academia, eu mostrei um pouco da cidade lá de cima. Mas não se preocupem, porque hoje eu vou lá de novo e vou mostrar tudo novamente pra vocês. E o que eu tinha falado ontem que ninguém entendeu, era um pouquinho da nossa rotina, que a gente foi no shopping. A gente vai subir tudo aquilo de novo? De novo. Vai mostrar tudo aquilo de novo? De novo. Exercício pra manter o abdômen. Eu sofro tanto, João. Aí, eu tinha falado, né, que a gente tinha ido lá no shopping. Gente, o shopping é lindo, a decoração de Natal deles tão impecável. E também a gente foi no Carrefour. Eu tinha muita vontade de conhecer esse supermercado, porque eles têm uma propaganda, né? Só que, assim, não achei nada demais, não. Pra mim, é normal, como qualquer outro supermercado, o preço bem salgadinho. Você gostou de conhecer? Ah, você já tinha ido no Carrefour alguma vez? Já, eu tinha... Já corri com o Fu, já corri com o Flávio, já corri com muita gente, já. Não, o supermercado que a gente foi ontem. Ah, gostei, gostei, gostei. Você gostou? Não deu pra comprar nada, porque tava caro. Caro, coisas caras, cara. Então, assim, gente, pra vocês também tinha a mesma curiosidade. A manga que a gente pega lá em Porto Velho, no quintal do vizinho, rapaz, o quilo da manga aqui. Rapaz, e nem tava lá essas cocadas todas, entendeu? O quilo da manga não fala nada, mas ameixa, gente, R$57 o quilo da ameixa. Ameixa, e vou falar mais, não mexa, porque, rapaz, R$50 e quanto? R$57, uma frutinha desse tamanzinho. Mexo mais não. Pois é, meus amores. Então, se vocês tiverem essa mesma curiosidade que eu tinha, nem perco o tempo de vocês indo lá, porque não compensa. É uma estrutura bem grande, mas normal como qualquer outro. E aí, era isso que eu mostrei, né? Que a gente tinha comprado água, refrigerante, um chocolatezinho e o pão que o Djalma comeu tudo, ó. Olha. Mas pensa no... Olha que bicha. Olha aqui, ó. Mas pensa num pãozinho gostoso, gente. Olha, a bicha já tá mentindo no vídeo. Foi ela que comeu. O pão tinha uns 45 a 50 centímetros. Eu nem posso comer pão, eu peguei um pedacinho pra experimentar. Mentira! Foi assim? Olha que mentira. Eu peguei um pedacinho só pra experimentar. Ah, mas não deixou que você não é Joelma, rapaz, comeu, mas na metade da cama ficou cheia de farelo. Tá, seu sonho. Aí, gente, eu comi esse negocinho também, ó, que eu amo, esse negocinho. Ah, é, que tá saudável. Isso é um coisinho gostoso. Ui, isso aqui é passatempo, gostoso. Não comer o pão, porque isso aqui é saudável. Mas olha só, se eu comi uns 5 negocinho desses, foi muito, ó. Os 5. O pacote continua cheio. Olha, os 5, ó, presta atenção, mas tá pra tu, ó, tá aqui os 5, ó, olha aí os 5, ó. Os 5, 5 deles. E agora eu vou falar um coisa pra vocês. É mais recomendável você comprar um negocinho desse aqui do que um pacote de batata rufos, que aqui lá só vem o ar, ó, esse aqui, ó, vem lotado, tá? Difícil até pra mim abrir. Mas eu gosto de batata rufo. Mas é muito caro. Mas eu gosto de batata rufo. E só vem vento. Tu tá pagando por vento, tu sabia? Acho que é por isso que minha barriga tá... Acho que é por isso que ela tá secando, né, que você não comeu mais. Não deixei mais. Então, meus amores, aí é isso. Eu vou ali tomar um pouquinho de café. Se eu conseguir, né? Porque o café é uma delícia. E aí eu vou mostrar pra vocês. Tomara que eles não me barrem. Eu mostro na mesa o que o Djalma vai comer, que agora ele tá fixo. E depois a gente já vai dar início aqui nas gravações, né? Que é as entrevistas que tem. A gente vai ver se dá tempo da gente conhecer o teatro. Se der tempo também a gente vamos lá no Encontro das Águas, que eu quero muito conhecer. É muito difícil quando você faz uma viagem super rápida. Mas um outro dia aí, ou uma outra vez no ano, a gente vai tirar pra vir aqui conhecer com mais calma, tá? Então vão acompanhando esse vídeo aí até o final. Gente, eu vou mostrar um lugar aqui que eu encontrei no hotel. Olha quem vê assim e pensa que eu tô até perdendo. Ah, achei que a gente ia no labirinto. A gente vai de elevador? Vamos embora, vamos embora. Gente, eu preferi... Porque as escadas é do outro lado. Eu tô falando pra vocês que isso aqui é um labirinto, já nos perdemos. É aqui, ó. É aqui, filho. Ó, eu não sei se vai acontecer igual a ontem, mas ontem, olha só, gente, o labirinto. A gente entrou aqui dentro, ó, fica tudo escuro, velho. Ó, acendeu a luz, velho, esse engraçadinho. Mas ontem eu fiquei com muito medo. Porque tava, tipo, muito escuro e as luzes não acendiam. Olha só essas portas. Parece que... Ah, ai! Meu Deus, esse meu marido, ele é, sabe? Parece que ele é zogro. Ele vai passando e vai jogando a porta em cima da gente. Ah, não teve muita graça, não. Agora, ontem eu assustei. Pensei assim, meu Deus, tô num filme de terror. Olha só pra vocês verem. Não, mas ontem não ligava, não. Hoje tá tudo ligando, ó. Na verdade, já tava ligada, já. Aí. Olha só pra vocês verem, ó. Que escuridão. Olha aí pra vocês verem, viu? Como é que eu não tô mentindo. Ah, acendeu de novo. Amores, já estamos aqui. Olha só, nem coloquei o microfone. Eu tô pegando na mão mesmo. Olha só o que eu vou comer, gente. Será que eu amo ovo e banana frita? Nem se fala. Esse daqui é uma panquequinha que eu vou experimentar. Não me lembro de ter comido assim, não. É bodolo, já matou. Esse aqui eu fiz um cappuccino. De jama, tô tomando leite com café. Não, é café com leite. Ai, meu saco. Bolo e bodolo. Mano, ele só tá comendo bolo. Meu Deus do céu. Até os fios já tá querendo tomar café. Então, eu vou tomar café agora, ó. Que tá lotado. O pessoal fica tudo olhando, né, gente? Nunca viu ninguém com o celular gravando. E eu vou comer. E depois a gente vai fazer o quê? Gravar. Trabalhar. Trabalhar. Então, acabei de sair agora aqui do café da manhã. Aí, temos essa parede aqui, ó. Ó, eu esqueci o nome. O Djalma falou. O que é que significa isso aí? Foi até onde o Gustavo Lima fez a live dele, ó. Temos esse cantinho aqui também, ó. Aqui temos aqui, ó. As decorações de Natal. Ó, aqui temos um barzinho. Gente, eu não vou parar porque fica todo mundo olhando, né? A gente filmar. Então, a gente não. Eu. Aqui também, ó. Tem uma foto do teatro. Eu, com o meu português, bem dizido. Teatro. Teatro ou teatro? Não sei. Aqui também. Aqui é a entrada, ó. Aqui é onde tem os dois elevadores que sobem lá pra cima. Aqui temos a ponte. Um quadro, né, gente? Porque é a ponte mesmo. Ah, e aqui também tem uns negócios bem legais, ó. Que são os pontos turísticos aqui da cidade, ó. São fotos. E ele fica passando aqui também na imagem da TV. Pois é, lá no fundo, lá, ó. É onde fica o bar e café da manhã. Aqui eu já tô na recepção. Calma aí que o Djalma tá pedindo autorização pra gente filmar. Algo me disse que vocês estão sem sorte. Subi agora aqui pra me mostrar novamente. Só que tá chovendo. E pelo vidro fica tudo embaçado. Olha lá o tempo. Né? Né. Aí fica tudo embaçado. Olha o temporal, gente. O clima aqui é muito louco. Uma hora tá quente, outra hora tá chuva. E só que a tarde, quando eu ver que der um solzinho, eu vou subir aqui de novo. Vou mostrar pra vocês a vista linda que é aqui de cima. É um pouquinho disso. Depois eu mostro ali também, ó. Descer de novo que agora a gente vai sair pra gravar. Saímos, gente. Meu Deus. Eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Eu tenho consciência. Se eu ver que o negócio tá cheio, eu não entro não. Mas o pessoal aqui, sabe? Tá todo mundo querendo descer, chegar logo. Não tô reclamando com você. Não tô reclamando. É porque a gente já tá num mundo onde o trem tá feio, né? Aí o povo tá vendo que o elevador é pequeno. E mesmo assim quer ir se entupindo, se entupindo. A mulher não sabe nem pra onde tá indo. Aonde é o té? Aonde é o café? Ai, mas chegamos aqui no nosso quarto. O Djalma não aguenta, sabe? Ele fica pra morrer. Mulher sendo mulher, né? Não, mas não é verdade. Como é que ela vem pro hotel? Me diz. Aí não sabe pra onde tá indo. Aí primeiro ela pergunta. Aonde é o café? Minha filha, aonde é o café? Aí depois. Aonde é o térreo? Ai, ai, gente. Pela fé. Não era nem pra ela ter entrado no elevador, porque já tava lotado. Mesmo assim vocês primeiro. Mas é isso, meus amores. Essa foi um pouquinho da nossa manhã. Tentei ir lá mostrar pra vocês um pouquinho da vista. Mostrar a piscina novamente, porque é onde ficou sem áudio. Mostrar a academia. Só que tá uma chuva. E aí mais tarde, tomara, vou pedir a Deus aqui pra que o sol abre. Porque com o sol a vista fica muito linda lá de cima. Eu quero gravar a noite também, que eu acredito que fica muito bonito lá em cima a noite. E é isso, tá? Um beijão pra vocês. E vão acompanhando aí os próximos vídeos. Eu já vou encerrando esse por aqui. E aí a gente vai sair também pra gravar. E eu, que der pra mim gravar, eu já jogo aqui no canal também pra vocês assistirem. Um beijo. Deixa muito, muito like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.